A Polícia Militar Ambiental inicia a Operação Semana Santa nos rios que cortam aqui Três Lagoas. Vai haver um aumento na fiscalização neste período para verificar se as pessoas estão cumprindo todas as medidas que são necessárias e também por conta de aglomerações nos rios. A gente sabe que está proibida aglomerações e todos os anos a Polícia Militar Ambiental já realiza a Operação Semana Santa porque aumenta o número de pessoas às margens dos rios. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. As equipes da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas estarão nos rios Sucuriú, Paraná, Rio Verde e em Água Clara. A fiscalização faz parte da Operação Semana Santa que começa nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Apesar da pandemia, por ser um período de comemoração e de feriado prolongado, a quantidade de pescadores nos rios aumenta e de turistas também. O subcomandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas explica como será a fiscalização. Estamos empregando todo o efetivo, inclusive o efetivo administrativo, para poder realizar a fiscalização nos principais rios da região. Nós utilizamos guarnições para atuar em pontos vulneráveis, realizando a fiscalização tanto terrestre, fluvial e também estabelecimentos, coibindo a prática de pesca predatória. A pesca predatória consiste na captura e o transporte irregular de pescados que vão contra a legislação estabelecida pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul. A fiscalização basicamente está relacionada à cota de pescado, ao transporte de pescado, medidas e espécies, além também da autorização de pesca que é obrigatória. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, em todo o estado, 290 profissionais vão realizar o monitoramento e a fiscalização contra a pesca predatória ao longo da semana. E essa fiscalização deve seguir até o dia 5 de abril, na segunda-feira. Somente no ano passado, 19 pessoas foram autuadas por pescaria ilegal e mais de 100 quilos de pescado apreendidos. A Polícia Ambiental alerta a população também em relação à compra de peixe. As penalidades para quem adquire, transporta ou pratica pesca predatória podem ser criminais ou administrativas. Se condenados, podem pegar pena de 1 a 3 anos de detenção. Já a multa varia de 700 a 100 mil reais. Além da fiscalização contra a pesca ilegal, os policiais ambientais também vão monitorar os ranchos às margens dos rios. Mesmo com os decretos determinando várias restrições, a PMA tem recebido diversas denúncias de aglomerações em propriedades e áreas de lazer. O subcomandante reforça que esses pontos serão fiscalizados. A Polícia Militar Ambiental também faz parte do Comitê Municipal em enfrentamento à Covid-19. Junto às operações, os policiais também são orientados a fazer toda a fiscalização e orientação à população. É sempre bom a gente dizer que a pesca não está fechada, mas durante a fiscalização a Polícia Ambiental tem feito toda a orientação e também dizer para a população não realizar pescas com aglomerações de pessoas, não formar grupos para realizar a pesca, que dependendo da ocasião, cabe a orientação e até em situações específicas, de acordo com a coordenação da operação, poderemos ter encaminhamentos à delegacia. Obrigado.